Talking to the moon A carne do domingo Bom dia Bom dia Marinho Bom dia pessoal Olha ai, é um porco Porco É uma carne de porco, é pernil Não é? Isso aqui é a chuleta Chuletão do porco Chuleta Muito bom O cheirinho está maravilhoso esse tempero Ele macerou aqui nesse Pilãozinho aqui Pimenta Um monte de tempero né Marinho Alho Salsichãozinho especial Muito bom E vamos assar onde é você? Pimenta Pimenta Chovendo lá fora Fogão ligado Fogão ligado Chuvinha E o domingo Só começando Hummm Botemos aqui vinagre Botemos Alho Mais um Fala ai Pimenta Páprica Picante Alho Sazão limão Alecrim Isso Você bota o tempero que você quiser Mas a gente está dizendo O segredo pessoal é carinho Tu pode usar o que tu quiser Tu pode as vezes só ter sal pra botar no que tu vai fazer Tu pode fazer as vezes uma sambiqueira de galinha É o que a gente tem A gente tem que ser grato pelo que a gente tem E botar carinho naquilo que a gente faz Como se fosse fazer pra gente Vamos oferecer sempre pros outros Que a gente queria receber Em troca Tá pessoal Isso ai Falou tudo Abraço Vamos lá ver o fogo lá Ó um foguinho aqui ó A gente já vai limpar o forno ali Pra tirar umas lenha ali Que eu botei dar uma secada E vamos fazer um fogo Uma carninha assada no fogo Do fogo a lenha No forno E tem uma gata aqui ó Se esquentando ó Oi Cotada na minha gata velha Ó a bichinha dele Tá se esquentando Tá com frio Cotada na minha gata E aí eu consegui olhar a temperatura que a doce ficou aqui. E coloca a brasa lá embaixo. Razão. Pagarinho. Olha um pouquinho aqui, ó. Ah, delícia, hein? Olha. Tudo bem? Pretinha linda, maravilhosa. Ali é a farofa, mãe. Você vai na mesa? Comendo do que cuidando da vida dos outros, né? Quem conhece pinhão aqui, ó. Pinhão assado na chapa. Muito bom aqui no sul. A gente tem isso aí sempre no inverno. Ó, daí a gente tira dessa casquinha aqui, ó. Bate com o martelo. O martelo tá ali, ó. Bate uma tabuinha no martelo. Daí sai essas... Esse pinhão aqui, ó. Passado no fogo. Bem bom. Mas não dá muito, mas eu gosto. Não é muito, mãe. Pinhão. Essas cascas aqui a gente deixa pra acender o fogo, ó. Bem sequinha, bem boa. Pega fogo rapidinho. Coisas do sul. Pinhão assado na chapa, ó. Covinho. E assim é o domingo do gaúcho, com esse frio. Netflix. É assim, nós se levamos, Serrão. É. É melhor, tem pior o que você diz. É. O gaúcho, Serrão. Serrão, que trabalhador. Bom dia, papai. Tudo bom pra tu, pai? Tô triste aqui, pai. Que a minha mãe vai sair. Que você não tá em casa. Nela aqui, ó. Cadê o meu filho? Os meus filhos? Tão tudo aqui, ó, pai. Bom dia, papai. Cadê o pai? Lá, ó, pai. Aqui é o bigode. Bigode. Aqui, ó. Bigode. Ah, que lindos. Bom dia, meu lindo. Bom dia, minha sogra.